Foi, na horta pegando agora o repolhinho, você pega o repolho aqui ó, você não sabe descascar repolho, repolho vem assim ó, tem gente nem sabe como é que é, vem repolho, aqui nós vamos fazer uma baita de uma salada, se eu chegar na salada só que eu tenho preguiça de temperar, mas aqui ele não pode ter preguiça, a gente lava as bichinhas aqui ó, deixa bem limpinho, daí leva lá para a sede ó, aqui tem rúcula, aqui tem almeirão, alface cocante, tem salsinha, tem cebola, nós vamos fazer, o que que você tem aqui ô Marcelo? Tem alface, agrião, isso eu já falei, tudo eu já falei, você também é, Gustavo? Aí ó, aqui nós vamos fazer um saladão primeiro, antes de tomar um qualquer, vai fazer salada isso daí? Não, não é para fazer saladão, aqui nós vamos jogar bola, eu vou fazer um, ô meu Deus do céu, é um negócio de float.